Gente, gente, eu imploro, eu imploro, eu ajoelho nesse chão imundo que o Américo nunca limpa. Eu imploro, eu consigo passagens pra todo mundo, pra ir pra Grécia de executiva. Aí a gente já pode conversar, viu? Aí a gente já tem um assunto. Já temos uma combinação. Tá, mas pra eu viajar eu tenho que levar o meu amor, tem que levar o Gerson. Porque eu não viajo sem o meu assento preferencial. Eu também, Dinda, eu também. Só aceito viajar se for com a Sossô, porque só ela mesmo me leva nas nuvens. Então pronto, tá tudo resolvido. Você vai ser o mordomo, você vai ser o cozinheiro, você é o motorista, você é o segurança e... Você não tá dizendo que você é rica? Sou. Que você é milionária? Sou. Então você é sua fornecedora. Pronto, pronto. Eu não sou ônibus pra me vender por passagem, entendeu? Eu tenho meu trabalho, eu nunca vou querer o teu dinheiro, Doralissa. Ô, Américo. Ih, caramba. Ih, também. Quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, né? É, pois não o que a senhora deseja, madame. Cristóvão. Sim, sou eu. Cristóvão. Atende a porta. Sim. Mordomo. 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 Nossa, eu tinha certeza que um dia o meu trabalho ia abrir portas internacionais pra mim. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Finalmente. Finalmente, minha deusa. Ah, feliz que me aceitou, que esperou por mim. Já estava em débito com você. Ó, Sr. Dmitri, essa deusa aí, ó, aceita oferenda no Pix. Ei, psiu, oi, psiu, ei, tudo bem? Olha, a coisa importada é boa, que já vem dublado, né? É mesmo, ele. E já vem até com o filtro do Instagram, ó, bonito, isso é bonito, viu, monstro? Então é bonito. Olha, eu falo português, hein? Compreendo tudo, porque minha mãe é brasileira. Ah, mas não tem problema não, porque a mãe do Américo também era brasileira e ele não aprendeu nada até hoje. Ô, peraí, 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 gente, peraí, vamos encostando aí. O que é que é isso? Tafogando comigo, tafogando comigo. Peraí, 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 peraí. O que é isso? Você está armado, desarmado. O que é isso? Você está armado. Ele já com uma pistola e duas granadas. Meu Deus, desculpa. Desculpa, é que é meu segurança, ele é um pouco destrambelhado, né? Não, não, segurança. Desculpa, eu não apresentei para você meus funcionários. Cristóvão, é o meu mordomo. Olá, tudo bom. Astolfo, que você já conheceu, segurança. Fran, minha... Minha... Fornecedora. Fornecedora. E Miguel, meu motorista. E Américo, meu cozinheiro. Ah, cozinheiro, né? Aham. Eu estou com muita fome, estou louco para comer a comida local. Ai, olha que delícia. Ah, o que que vamos ser para o chantal? É... De entrada, açaísca, a cebolada. E o prato principal é frango açaí. E de sobremesa? Ah, vai ser moussaí. Não sei. Isso já me abriu muito o apetite, viu? Estou louco para experimentar tudo isso. Mas eu queria saber, não quero aproveitar, minha deusa, e me apresentar o seu quarto. Ah, adoraria, adoraria. Mas ele está em obras, em obras. Eu estou construindo um jardim de inverno com chuva natural. Tão lindo. E não temos, então, assim, uma outra área mais privada? O banheiro. O banheiro é o lugar que tem mais privada. Mas se você for fazer o número 2, tem que ser lá em cima, porque aqui embaixo faz uma sujeirada danada, uma confusão. Ih, passa... A Franzinha sempre faz, assim, umas piadas ridículas. É, e os empregados, nenhum deles usa o uniforme, né? Não, o Américo usa a mesma roupa desde a primeira temporada. Os outros eu deixo mais à vontade, porque o Rio é uma cidade informal, é uma cidade relaxada, todo mundo gosta de andar assim, à vontade. Eu entendo, minha deusa. Eu também queria ficar mais à vontade com você. Ai, que ótimo. Então, é um lugar, assim, mais... Privado. Mais privado. Não temos? Temos algum lugarzinho, não temos um quartinho? Sim, senhora, minha dindó, dindó, dora, dora Alice. Sim, com certeza, nós temos a dispensa, né? Oi? Não, nós temos, na verdade, um quarto que dispensa comentários, sabe? Ah, tá ótimo. Eu vou lá já ajeitar o feijão, porque o colchão, pro senhor. Tá, tá. Ah, as minhas coisas lá, hein?